Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para a sua vida. O seu trabalho será apenas ouvir e meditar a força de cada frase desta oração hipnótica do dinheiro e permitir que algo inesperado se manifeste em sua vida enquanto o sono chega. Toda a riqueza que você precisa e deseja já existe e para ser sua só precisa entrar na mesma frequência vibracional. Essa reprogramação mental com certeza irá te ajudar de verdade, agora se deseja uma solução completa que irá reprogramar sua mente de forma simples, rápida e praticamente automática, conheça o nosso método clicando no link da descrição do vídeo. Agora vamos começar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para postear as minhas despesas e ainda sobra para fazer a lição. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a mim. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha fome. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular a qualidade. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer a lição. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão para ajudar muito mais pessoas a minha fome. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer a lição. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a mim. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha fome. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular a prosperidade que eu posso imaginar. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que tome. Eu tenho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer a lição. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu atraio prosperidade de todo tipo. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer a lição. Há dinheiro em abundância para todos, mas a minha prosperidade não irá atrapalhar a mim. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha força. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular a prosperidade. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu atraio prosperidade de todo tipo. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer a lição. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha força. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toma para custear as minhas despesas e ainda sobra zero. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor muito. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo para ajudar muito mais pessoas. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu atraio prosperidade de todo tipo. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer a lição. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vontade. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toma para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer a lição. Sim, eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vontade. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Quatro, um, eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Cinco, dois, eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Sete, eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer a lição. Cinco, dois, o dinheiro flui para mim de forma que sou merecedor de todas as coisas boas da vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vontade. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Tudo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer a lição. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Quatro, eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao dia para ajudar muito mais pessoas a minha vontade. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Sete, eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer a lição. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Tudo o que toco para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer a lição. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo e porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao dia para ajudar muito mais pessoas a minha vontade. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer a lição. Há dinheiro em abundância para todos e ficar rico ao mesmo tempo. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar o cânico. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vontade. Eu tenho todo o processo para alcançar a riqueza. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Sim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toque. Eu estou disponível para receber as minhas despesas e ainda sobra para fazer a lição. Eu atraio prosperidade de todo o tipo que sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer a lição. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vontade. O dinheiro me dá os recursos para alcançar a riqueza. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toque para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer a lição. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro me dá para ajudar muito mais pessoas a mim. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer a lição. Há dinheiro em abundância para todos. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. A minha prosperidade que eu posso imaginar. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que torna para ganhar dinheiro. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor muito. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Tudo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. para ajudar muito mais pessoas a minha volta. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. 5 Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a vida. 4 O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Eu tenho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 7 Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Há dinheiro em abundância e ficar rico ao mesmo tempo. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a vida. 7 O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. 8 Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. 9 Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que topo para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 9 Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 10 O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 10 Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 8 Eu mereço toda riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 5 Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a vida. 10 Eu ganho todas as coisas boas da vida. 10 O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 11 Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. 12 Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que topo para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. 12 Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 12 Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 12 Eu posso seguir minha paixão e ficar rica para você mesmo. 13 O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 13 Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 14 Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 14 Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. 15 Há dinheiro em abundância para todos. 15 O dinheiro em abundância não irá atrapalhar. 15 O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas na minha força. 16 Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. 16 Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que topo para custear as minhas despesas e ainda sobra 100 17 Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 18 Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 19 Eu posso seguir minha paixão e ficar rica ao mesmo tempo. 19 O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 20 Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 20 Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 21 Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer 20 20 21 21 22 24 24 24 24 25 25 25 26 27 O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas para alcançar a riqueza. 27 Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. 28 Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que topo para custear as minhas despesas e ainda sobra 0 7 Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 28 Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 20 0 O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 28 Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 20 20 Eu mereço toda riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 20 Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer 5 20 20 Há dinheiro em abundância para todos. 21 Minha prosperidade não irá atrapalhar a minha. 22 O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vida. 22 22 Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. 22 22 Tudo o que me proponho a fazer dá certo. 23 Tudo o que me proponho a fazer dá certo. 23 23 24 25 26 26 27 30 31 32 32 32 33 33 33 34 34 35 35 35 35 36 35 34 35 35 35 36 36 36 36 37 37 38 39 40 40 41 42 42 41 42 43 Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Há dinheiro em abundância para todos, sim. A minha prosperidade não irá atrapalhar. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vontade. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vontade. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vontade. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Se eu atraio prosperidade, eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer a riqueza e ficar rico ao mesmo tempo. Há dinheiro em abundância para todos. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vontade. A minha prosperidade não irá atrapalhar. Eu tenho todo o processo para alcançar a riqueza. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toma para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vontade. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toma para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Sim, eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Há dinheiro em abundância para todos. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha força. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por todos. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu atraio prosperidade de todo tipo. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por todos. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 1. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 5. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 7. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar. 7. 4. 1. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por todos. 7. 4. 1. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que tome para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 7. 4. 1. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico sem valvias para ajudar muito mais pessoas à minha volta. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 7. 4. 1. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu atraio prosperidade de todo tipo. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Há dinheiro em abundância para todos. Sim, a minha prosperidade não irá atrapalhar. 7. 5. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 7. 5. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por 2. 0. 8. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toca viram. 9. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 10. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 10. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para ajudar muito mais pessoas na minha volta. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco. Para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu atraio prosperidade de todo tipo. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Há dinheiro em abundância para todos, mas a minha prosperidade não irá atrapalhar a mim. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha força. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu atraio prosperidade de todo tipo. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Há dinheiro em abundância para todos. O dinheiro me dá os recursos para mim e a minha prosperidade não irá atrapalhar a mim. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha força. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra zero. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor a minha força. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo para ajudar muito mais pessoas. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha força. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que tome. Para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu atraio prosperidade de todo tipo. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Há dinheiro em abundância para todos. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usar de todas as coisas boas da vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha força. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Há dinheiro em abundância para todos. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usar de todas as coisas boas da vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha força. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Tudo o que me proponha a fazer dá certo. Há tudo o que toca para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo e porque sou merecerá atrapalhar a vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico com a vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar o caminho. 2. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas na minha vida. 3. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 5. Tudo o que me proponha a fazer dá certo e tudo o que toca para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo e sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico para ajudar muito mais pessoas na minha vontade. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 5. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 4. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu atraio prosperidade de todo tipo e sou merecedor. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer a riqueza. 7. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 4. Há dinheiro em abundância para todos. O dinheiro em abundância para todos. O dinheiro em abundância não irá atrapalhar a riqueza. 5. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas na minha vontade. 7. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Tudo o que me proponho a fazer dá certo o dinheiro que eu preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra. 7. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 5. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao dia para ajudar muito mais pessoas. 7. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 7. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 7. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 8. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer o dinheiro. 8. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. 9. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. 10. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. 10. Eu tenho toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 8. Eu tenho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer o dinheiro. 10. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 7. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor muito. 11. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao dia para ajudar muito mais pessoas. 11. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 8. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a riqueza. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a mesmo tempo. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por toda a riqueza. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. 5. Há dinheiro em abundância para todos. O dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a riqueza. Todas as coisas boas da vida. 1. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por toda a riqueza. 7. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco para custear as minhas despesas ainda sobra para fazer isso. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa buzo-fluir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Há dinheiro em abundância para todos e o dinheiro em torno de todas as coisas boas da vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por dois. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco para custear as minhas despesas ainda sobra para fazer isso. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo e porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Há dinheiro em abundância para todos e ficar rico ao mesmo tempo. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar por dois. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por dois. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco para custear as minhas despesas ainda sobra para fazer isso. Eu sou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Há dinheiro em abundância para todos. O dinheiro em abundância para todos. O dinheiro em abundância não irá atrapalhar a mim. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por todos. Tudo o que eu posso imaginar. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Tudo o que tome para custear as minhas despesas ainda sobra. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. a atrapalhar. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer dinheiro. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha força. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo que toca para custear as minhas despesas ainda sobra zero. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer dinheiro e ficar rico. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas. Quanto mais pessoas a minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo que toca para custear as minhas despesas ainda sobra. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor ou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu atraio prosperidade de todo tipo. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer dinheiro e ficar rico ao mesmo tempo. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. que eu posso viver. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que tome para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer dinheiro. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Sete. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Sete. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu atraio prosperidade de todo tipo. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer dinheiro e ficar rico ao mesmo tempo. Há dinheiro em abundância para todos. Sim. A minha prosperidade não irá atrapalhar. Sete. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vontade. Sete. Oito. Eu tenho satisfatório para custear o seu objetivo. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por dois. Zero. Sete. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que tome para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer dinheiro. Sete. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Se eu atraio prosperidade, eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer a reação e ficar rico ao mesmo tempo. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu tenho um processo para alcançar a riqueza. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toma para custear as minhas despesas ainda sobra para fazer. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer as coisas boas da vida. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha força. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Eu tenho todo o potencial para custear as minhas despesas e ainda sobra para não perder. Eu sou capaz de receber as minhas despesas e ainda sobra para conseguir. Eu tenho todo o potencial para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer as minhas despesas. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer de ser. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minhas funções. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor a vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer sim. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minhas funções. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Quatro. Tudo o que eu posso imaginar. Tudo o que eu me proponho a fazer dá certo. Tudo o que eu tenho. Eu tenho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer sim. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Cinco. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Quatro, um, eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Cinco, eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Sete, eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer a lição. Há dinheiro em abundância para todos e a minha prosperidade não irá atrapalhar. Sete, quatro, um, o dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Sete, quatro, um, eu tenho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer a lição. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor a trabalhar. Sete, quatro, um, eu posso seguir minha paixão e ficar rico para ajudar muito mais pessoas à minha volta. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Sete, quatro, um, eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu atraio prosperidade de todo tipo. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer a lição. Há dinheiro em abundância para todos. Sim, a minha prosperidade não irá atrapalhar. Há dinheiro em abundância para todas as coisas boas da vida. Sete, o dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para alcançar a riqueza. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por dois. Sete, o dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer a lição. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Sete, o dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. O dinheiro em abundância com sucesso para alcançar a riqueza. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazê-las. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Eu tenho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazê-las. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu atraio prosperidade de todo tipo. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazê-las. Eu tenho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazê-las. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu atraio prosperidade de todo tipo. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazê-las. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazê-las. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazê-las. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazê-las. Eu sou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu atraio prosperidade de todo tipo. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazê-las. Eu tenho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazê-las. Eu sou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazê-las. Eu tenho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazê-las. Eu sou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo e porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazê-las. Eu tenho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazê-las. Eu sou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo e porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer a paixão. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a riqueza. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a menos. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Tudo o que me proponho a fazer dá certo o dinheiro e tudo o que toco para custear as minhas despesas e ainda sobra. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo e porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao dia para ajudar muito mais pessoas. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu atraio prosperidade de todo tipo e porque sou merecedor. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer o dinheiro. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar o dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a menos. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Tudo o que eu posso imaginar é que eu posso imaginar. Tudo o que eu posso imaginar. Tudo o que eu posso imaginar. Tudo o que eu posso imaginar é que eu posso imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo e porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao dia para ajudar muito mais pessoas. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a riqueza. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Tudo o que toma. Sim, eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sim, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Eu tenho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Eu sou disponível para receber as coisas boas da vida. Sim, eu sou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Sete, eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas E ainda sobra para fazer o dinheiro e ficar rico ao mesmo tempo Há dinheiro em abundância para todos O dinheiro em abundância para todos Minha prosperidade não irá atrapalhar O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta O processo para alcançar a riqueza Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por 2, 0 Tudo o que me proponho a fazer dá certo E tudo o que topa, por 1, 0 Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida Eu atraio prosperidade de todo tipo e porque sou merecedor Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo Para ajudar muito mais pessoas à minha volta O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas E ainda sobra para fazer e ainda sobra para fazer e ficar rico ao mesmo tempo Há dinheiro em abundância para todos A minha prosperidade não irá atrapalhar 5, 2, 0 O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por 2, 0 Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toma para custear as minhas despesas Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida Eu atraio prosperidade de todo tipo e porque sou merecedor Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas E ainda sobra para fazer e ficar rico ao mesmo tempo Há dinheiro em abundância para todos Minha prosperidade não irá atrapalhar a mim 5, o dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta 7, para alcançar a riqueza Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por 2, 0 Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toma para custear as minhas despesas Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza 7, eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas E ainda sobra para fazer e ficar rico ao mesmo tempo 7, há dinheiro em abundância para todos A minha prosperidade não irá atrapalhar a mim O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta Eu tenho todo o processo para alcançar a riqueza 7, há dinheiro em abundância para ganhar dinheiro e acumular por 2, 8 Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toma para custear as minhas despesas Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida 8, eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas E ainda sobra para fazer isso Há dinheiro em abundância para todos Minha prosperidade não irá atrapalhar a riqueza 8, o dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vida 9, eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por 2, 8 Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toma para custear as minhas despesas Sim, eu estou disponível para receber as coisas boas da vida Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza 5, eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar 7, eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas E ainda sobra para fazer isso 5, há dinheiro em abundância para todos E minha prosperidade não irá atrapalhar a minha vida 7, o dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vida 7, eu ganho todo o dinheiro em abundância com sucesso para alcançar a riqueza Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por 2, 7, eu ganho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por 2, 7, eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas E ainda sobra para fazer isso Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor a trabalhar 7, eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida 7, eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza 8, eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar Eu atraio prosperidade de todo tipo Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso Ou ficar rico ao mesmo tempo Há dinheiro em abundância para todos Sim, a minha prosperidade não irá atrapalhar a minha vida 7, eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso Eu tenho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por todos Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida Eu atraio prosperidade de todo tipo e porque sou merecedor Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo 8, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar Eu atraio prosperidade de todos Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso E ficar rico ao mesmo tempo Há dinheiro em abundância para todos A minha prosperidade não irá atrapalhar a minha vida O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vida Eu tenho todo o processo para alcançar a riqueza Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida Eu atraio prosperidade de todo tipo e porque sou merecedor 5 Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida 5 Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso Há dinheiro em abundância para todos A minha prosperidade não irá atrapalhar a minha vida Eu ganho todas as coisas boas da vida 5 O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha força 7 4 Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor Eu atrapalhar Eu posso seguir minha paixão e ficar rica aos recursos para ajudar muito mais pessoas 7 O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza 7 Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar Eu atraio prosperidade de todo tipo Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso 7 Há dinheiro em abundância para todos A minha prosperidade não irá atrapalhar a vida O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha força Eu tenho todo o processo para alcançar a riqueza 7 Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo 8 Tudo o que me proponho a fazer dá certo Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida 7 Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor 8 Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo 8 O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida 8 Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza 8 Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso 8 Há dinheiro em abundância para todos A minha prosperidade não irá atrapalhar a vida 8 O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha força para alcançar a vida 9 Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo 9 Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso 5 Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida 10 Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor 10 Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo 10 Para ajudar muito mais pessoas na minha volta O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida 11 Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza 11 Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar 11 Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso 12 Há dinheiro em abundância para todos 12 A minha prosperidade não irá atrapalhar 11 7 4 1 O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta 12 Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo 12 Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso 13 Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida 14 Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor a trabalhar 14 15 Eu posso seguir minha paixão e ficar rico para ajudar muito mais pessoas à minha volta 15 O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida 16 Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza 15 Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar 16 Eu atraio prosperidade de todo tipo 17 17 Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso 17 Há dinheiro em abundância para todos 18 A minha prosperidade não irá atrapalhar nenhum de todas as coisas boas da vida 17 O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas para alcançar a riqueza 18 Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por dois 19 Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toca para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida 20 Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor a vida 21 Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo 22 O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida 22 Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza 23 Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar 24 Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações 25 Há dinheiro em abundância para todos, a minha prosperidade não irá atrapalhar ninguém 26 O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta 27 Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna 27 Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um 28 Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida 28 Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor 29 Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo 29 O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida 29 Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza 30 Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar 30 Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer 30 30 30 30 Há dinheiro em abundância para todos 30 A minha prosperidade não irá atrapalhar a mim de todas as coisas boas da vida 31 O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta 32 Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna 32 Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco para custear as minhas despesas e ainda sobra 1 32 Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida 33 Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor 33 Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo 33 O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida 34 Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza 34 Eu mereço toda riqueza e prosperidade que eu posso imaginar 35 35 36 Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso 35 36 Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a mim 36 37 O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta 37 37 Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo 38 39 39 40 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 41 42 41 42 42 42 43 44 43 44 44 44 44 Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer de ação. Há dinheiro em abundância para todos, mas a minha prosperidade não irá atrapalhar a minha. 5. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha função. 7. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco para custear as minhas despesas ainda sobra para fazer. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo. 7. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu atraio prosperidade de todo tipo. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. E ficar rico ao mesmo tempo. 7. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a minha. Eu ganho todas as coisas boas da vida. Eu ganho todas as coisas boas da vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas. Eu ganho todas as minhas mudanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toma para custear as minhas despesas ainda sobra zero. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor muito. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo para ajudar muito mais pessoas. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a riqueza. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas. A minha prosperidade não irá atrapalhar a riqueza. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toma para custear as minhas despesas ainda sobra para fazer isso. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu atraio prosperidade de todo tipo. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Eu tenho todo o dinheiro que eu preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Há dinheiro em abundância para todos. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por todos. Tudo o que me proponha a fazer dá certo. Eu tenho todo o dinheiro que precisa para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. E se você não pud pud puder? E eu preciso ficar rico ao mesmo tempo. Há dinheiro em abundância para todos. O dinheiro em abundância não irá atrapalhar o meu dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por todos. 5. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que topa a custear. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo que sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer a vida. 7. Quatro. Há dinheiro em abundância para todos. O dinheiro para mim não irá atrapalhar a vida. 8. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avançar. 9. Quatro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que topa a custear as minhas despesas e ainda sobra 7. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao dia para ajudar muito mais pessoas. 7. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 8. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 9. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 10. Eu atraio prosperidade de todo tipo. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer a vida. 11. Há dinheiro em abundância para todos. 12. A minha prosperidade não irá atrapalhar o dinheiro de todas as coisas boas da vida. 12. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha força. 13. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. 14. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que topa a custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer. 15. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 15. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor muito. 15. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 16. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 16. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 16. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 17. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer. 17. Há dinheiro em abundância para todos. 17. Minha prosperidade não irá atrapalhar a vida. 18. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas ao mesmo tempo. 18. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas ao mesmo tempo. 19. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. 19. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. 20. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. 21. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer. 21. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 22. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 22. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 22. Para ajudar muito mais pessoas ao mesmo tempo. 23. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 24. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 25. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 26. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer. 27. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer. 28. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer. 29. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer. 29. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer. 29. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer. 30. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico com o mesmo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Há dinheiro em abundância para todos. O dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. O dinheiro em abundância com sucesso para alcançar a riqueza. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por dois. Zero. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toca para custear as minhas despesas ainda sobra para fazer isso. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo e porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu atraio prosperidade de todo tipo. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu tenho todo o processo para alcançar a riqueza. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. 5. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toca para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo e porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Para ajudar muito mais pessoas a minha volta. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 5. 2. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 4. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu atraio prosperidade de todo tipo. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. 4. Há dinheiro em abundância para todos. O dinheiro em abundância para todos. O dinheiro em abundância não irá atrapalhar. 5. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. 7. 4. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco para custear as minhas despesas ainda sobra. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 5. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico aos recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 6. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 7. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 7. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. 7. Há dinheiro em abundância para todos. 8. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. 8. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 8. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico aos recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. 7. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 8. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 8. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 9. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Há dinheiro em abundância para todos. 10. Minha prosperidade não irá atrapalhar a minha vida. 8. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vida. 9. 10. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. 10. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toca para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. 11. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 12. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 12. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu tenho todo o dinheiro para ajudar muito mais pessoas a minha vida. 12. Eu tenho todo o dinheiro para ajudar muito mais pessoas a minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 14. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 15. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 15. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer 15. Eu tenho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa dosufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Há dinheiro em abundância para todos. O dinheiro para mim de 2, você ganha de todas as coisas boas da vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta para alcançar a riqueza. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por 2, 0. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer minha paixão. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu atraio prosperidade de todo tipo. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Há dinheiro em abundância para todos. O dinheiro flui para mim de todas as coisas boas da vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer minha paixão. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para ajudar muito mais pessoas a minha volta. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer minha paixão. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. A minha prosperidade não irá atrapalhar a vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Tudo o que toco para custear as minhas despesas ainda sobra para a vida. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu atraio prosperidade todo dia. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer a vida. Eu tenho que ficar rico ao mesmo tempo. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha sucesso para alcançar a riqueza. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. a prosperidade que eu posso imaginar. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer a vida. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Oito. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Oito. Oito. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Oito. Oito. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Oito. Eu atraio prosperidade de todo tipo. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Quarto. E ficar rico. Dois. Zero. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a vida. Oito. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha crença. Dois. Zero. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Quarto. E tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que eu preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer dinheiro. 5. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 5. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 5. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 5. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 7. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer a vida. 5. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar. 7. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 6. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. 7. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toma para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer a vida. 7. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 7. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 7. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 8. Eu tenho todo o dinheiro para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 9. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 10. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 11. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 11. Eu atraio prosperidade de todo tipo. 11. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. 11. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. 12. Há dinheiro em abundância para todos. 12. Sim, a minha prosperidade não irá atrapalhar. 13. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 13. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. 14. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 14. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. 15. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 15. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 15. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 16. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 16. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 17. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 18. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 19. Há dinheiro em abundância para todos. 20. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. 21. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 21. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 22. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira outro. 23. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 24. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 24. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 25. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 25. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 26. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 27. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer deção. 28. Há dinheiro em abundância para todos. 28. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. 29. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 29. Eu tenho todo o processo para alcançar a riqueza. 30. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular a prosperidade que eu posso imaginar. 30. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco para custear as minhas despesas e ainda sobra. 31. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 31. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 32. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 32. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vez. 33. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 34. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 35. Eu atraio prosperidade de todo tipo. 35. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer deção. 35. Há dinheiro em abundância para todos e a minha prosperidade não irá atrapalhar a mim. 36. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. 37. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular a prosperidade que eu posso imaginar. 37. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco é certo. 38. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 39. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 39. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 40. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 40. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 41. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 41. Eu atraio prosperidade de todo tipo. 42. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer deção. 42. Há dinheiro em abundância para todos e a minha prosperidade não irá atrapalhar a mim. 42. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. 43. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. 44. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toma para custear as minhas despesas ainda sobra. 45. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 45. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 46. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 47. Eu tenho todo o potencial para ajudar muito mais pessoas a minha volta. 47. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 48. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 49. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 49. Eu atraio prosperidade de todo tipo. 50. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer deção. 50. Há dinheiro em abundância para todos e ficar rico ao mesmo tempo. 51. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a vida. 51. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. 51. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. 51. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toma para custear as minhas despesas ainda sobra zero. 51. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 51. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor a atrapalhar a ninguém. 52. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 52. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 52. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 53. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 54. Eu atraio prosperidade de todo tipo. 55. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. 55. Há dinheiro em abundância para todos. 57. A minha prosperidade não irá atrapalhar a vida. 58. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. 58. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. 59. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular a prosperidade que eu posso imaginar. 59. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. 59. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 59. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor a ninguém. 59. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 60. Para ajudar muito mais pessoas a minha volta. 60. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 61. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 61. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 61. Eu atraio prosperidade de todo tipo. 62. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. 62. Eu venho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. 63. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por todos. 64. Eu tenho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Há dinheiro em abundância para todos. O dinheiro para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. O dinheiro me dá os recursos para alcançar a riqueza. O dinheiro me dá os recursos para ganhar dinheiro e acumular oportunidades. Tudo o que me propõe a fazer dá certo. O dinheiro me dá os recursos para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. O dinheiro me dá os recursos para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular oportunidades. Tudo o que me propõe a fazer dá certo. Tudo o que me propõe a fazer dá certo. O dinheiro me dá os recursos para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer a reação. 4. Há dinheiro em abundância para todos. O dinheiro para mim de forma que eu possa lucrar de todas as coisas boas da vida. 5. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu tenho todo o processo para alcançar a riqueza. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. O dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra 7. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao dia para ajudar muito mais pessoas a minha volta. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu atraio prosperidade de todo tipo. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer mais dinheiro e ficar rico ao mesmo tempo. 7. Há dinheiro em abundância para todos. O dinheiro em abundância não irá atrapalhar o dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que me proponho a fazer dá certo. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que me torna. Eu tenho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra zero para mim. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor muito. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Eu tenho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Há dinheiro em abundância para todos. Sim, minha prosperidade não irá atrapalhar a vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por dois. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Há dinheiro em abundância para todos e ficar rico ao mesmo tempo. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por dois. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Há dinheiro em abundância para todos. O dinheiro em abundância não irá atrapalhar a vida. Eu ganho todas as coisas boas da vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por dois. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Tudo o que só vaiielen para a minha volta. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rica aos recursos para ajudar muito mais pessoas. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer a vida. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a vida de todas as coisas boas da vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha força. O dinheiro me dá os recursos para alcançar a riqueza. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toca para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer a vida. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo que eu posso ajudar muito mais pessoas a minha volta. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toca para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo que eu posso ajudar muito mais pessoas a minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Há dinheiro em abundância para todos e minha prosperidade não irá atrapalhar. 7, 4, 1, o dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que me dá para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 7, 4, 1, o dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Há dinheiro em abundância para todos, sim. A minha prosperidade não irá atrapalhar a vida. 7, o dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vontade. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. 0, tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo e porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 8, o dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vontade. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu atraio prosperidade de todo tipo e porque eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar. 2, 0, o dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vontade. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. 5, 2, 0, tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo e porque sou merecedor. 5, 2, 0, eu posso seguir minha paixão e ficar rico a dia para ajudar muito mais pessoas a minha vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 5, 2, 0, eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. 7, 4, 1, a dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a minha vida. 5, o dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vontade. 7, 4, 1, eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toca para custear as minhas despesas ainda sobra. 7, 4, 1, eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo e porque sou merecedor. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para receber as minhas despesas ainda sobra para receber as minhas despesas ainda sobra. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 7, 5, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 7, 7, eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu atraio prosperidade todo dia. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer a riqueza. 8, 5, eu tenho que ficar rico ao mesmo tempo. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha sucesso. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. a prosperidade que eu posso imaginar. 8, tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu preciso para custear as minhas despesas ainda sobra. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 8, eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 5, 2, 0, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 8, eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 5, 2, 0, eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu atraio prosperidade de todo tipo. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. 5, 2, 0, há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a riqueza e contribuir de todas as coisas boas da vida. 8, o dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me assinar. 8, o dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me assinar. 9, o dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me assinar. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e arrumar a riqueza e a riqueza. 4, 1, tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu preciso para custear as minhas despesas ainda sobra para fazer isso. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico aos recursos para ajudar muito mais pessoas a me assinar. 5, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 4, 1, eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 5, eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 7, eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. 5, há dinheiro em abundância para todos. 7, a minha prosperidade não irá atrapalhar a gente. 7, o dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me assinar. 7, eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por todos. 7, tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que tome para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. 7, a minha prosperidade não irá atrapalhar a gente. 8, eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 9, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 10, eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 11, eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 11, eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso e ficar rico ao mesmo tempo. 11, eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso e ficar rico ao mesmo tempo. 12, há dinheiro em abundância para todos. 12, a minha prosperidade não irá atrapalhar a gente. 12, o dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me assinar. 13, eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por todos. 13, eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por todos. 14, eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 14, eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 15, eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 15, há dinheiro em abundância para todos. 16, a minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira outro. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Se atraio prosperidade de todo tipo, eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas. E ainda sobra para fazer a riqueza e ficar rico ao mesmo tempo. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. O dinheiro me dá os recursos para você. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas. O dinheiro me dá os recursos para ter a vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vez. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 5. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer a lição. 5. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a mim. 6. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vontade. 7. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. 7. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que topa, 7. 8. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 8. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 9. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 10. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 11. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 11. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 12. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer a lição. 12. Há dinheiro em abundância para todos. 13. A minha prosperidade não irá atrapalhar a minha vida. 13. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vida. 14. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. 15. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que topa para custear a riqueza. 15. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 15. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 16. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 17. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 17. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 17. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 18. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 19. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer a lição. 19. Há dinheiro em abundância para todos. 20. A minha prosperidade não irá atrapalhar a minha vida. 21. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vida. 21. A minha prosperidade não irá atrapalhar a minha vida. 21. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por todos. 22. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por todos. 22. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por todos. 22. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toma para custear as minhas despesas e ainda sobra zero para fazer. 22. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 23. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 23. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 24. Para ajudar muito mais pessoas. 25. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 25. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 26. Eu mereço toda riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 26. Eu atraio prosperidade de todo tipo. 27. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. 27. Eu não vou colocar a riqueza e ficar rico ao mesmo tempo. 28. Há dinheiro em abundância para todos. 29. E a minha prosperidade não irá atrapalhar a vida. 29. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vida. 29. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular. 29. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo que toma. 5. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 5. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 4. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 5. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 7. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer lixo. 5. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a mim. 6. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha vontade. 7. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. 7. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco no mundo. 7. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 8. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 9. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 9. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 10. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 10. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 11. Eu atraio prosperidade de todo tipo. 11. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer lixo e ficar rico ao mesmo tempo. 12. Há dinheiro em abundância para todos. 12. A minha prosperidade não irá atrapalhar a mim. 12. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha vontade. 12. Eu tenho todo o potencial para alcançar a riqueza. 13. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular oportunidade que eu posso imaginar. 14. Tudo o que me proponha a fazer dá certo. 14. Eu tenho todo o dinheiro que precisa para custear as minhas despesas e ainda sobra a riqueza. 15. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 15. Eu atraio prosperidade de todo tipo e porque sou merecedor. 17. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 8. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 8. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 8. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 9. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. 10. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar o câncer. 10. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas na minha fonte. 11. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. 12. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que topa é certo. 12. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 13. Eu atraio prosperidade de todo tipo que sou merecedor. 14. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico para ajudar muito mais pessoas na minha fonte. 15. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 15. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 15. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 16. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. 17. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a mim. 17. Eu tenho todas as coisas boas da vida. 18. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas na minha fonte. 19. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. 20. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que topa é certo. 20. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 20. Eu atraio prosperidade de todo tipo que sou merecedor. 21. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 21. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 21. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 22. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 22. Eu atraio prosperidade de todo tipo que sou merecedor. 22. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer fazer fazer. 23. Há dinheiro em abundância para todos. 23. O dinheiro em abundância para todos. 24. O dinheiro em abundância não irá atrapalhar a minha vida. 24. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha fonte. 25. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. 25. Eu gosto de construir ela para realizar as nossas economics da vida. 26. Eu agradeço os nossosissionais paraer o dinheiro onde posso aprender, 25. Eu tenho todo o dinheiro para fazer dar para fazer anos e tudo que quanto custeiro. 27. É uma causa de recompensa para fazer o dinheiro para viver. 28. Eu sempre confind similar. 28. A minha profissional de todo tipo porque sou merecedor a钱 do dinheiro. 29. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 27. Eu consigo ter sido yay para mim. 28. Zé 12. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir e de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Há dinheiro em abundância para todos e minha prosperidade não irá atrapalhar. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me ajudar. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que tome. Sim, eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Há dinheiro em abundância e ficar rico ao mesmo tempo. Há dinheiro em abundância para todos e minha prosperidade não irá atrapalhar a vida. De todas as coisas boas da vida. Há dinheiro em abundância para custear as minhas despesas e até todas as coisas boas da vida. Há dinheiro em abundância e que eu vou te dar por tudo. Eu conheço todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico por mim. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer a vida. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Oito. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por dois. Zero. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Tudo o que toca para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu atraio prosperidade de todo tipo. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer. O dinheiro flui para mim de forma que sou merecedor. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toca para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico para ajudar muito mais pessoas a minha volta. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer. 7. 4. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar. 5. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. 4. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco serve para mim. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha força. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo que dois. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo que dois. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Eu tenho todo o dinheiro que eu posso imaginar. Eu tenho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Eu tenho todo o dinheiro que eu posso imaginar. Eu sou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo que dois. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu atraio prosperidade de todo tipo. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Há dinheiro em abundância para todos. Há dinheiro em abundância para todos. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por dois. a quantidade que eu posso imaginar. Tudo que me proponho a fazer dá certo. E tudo que toco para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo que dois. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar. A minha prosperidade não irá atrapalhar. A minha prosperidade não irá atrapalhar. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. A minha prosperidade não irá atrapalhar. A minha prosperidade não irá atrapalhar. A minha prosperidade não irá atrapalhar. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu atraio prosperidade todo dia. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar. A minha prosperidade não irá atrapalhar. A minha prosperidade não irá atrapalhar. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. A minha prosperidade não irá atrapalhar. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Tudo o que toco para custear as minhas despesas ainda sobra para a vida. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu atraio prosperidade de todo tipo. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Certo. Há dinheiro em abundância para todos. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a vida. Há dinheiro em abundância para todos. Há dinheiro em abundância para todos. Há dinheiro em abundância para todos. 7. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 8. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 9. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 10. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 10. Eu mereço toda riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 11. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. 12. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar o caminho. 12. Eu ganho todas as coisas boas da vida. 13. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me assinar. 14. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e arregar a prosperidade que eu posso imaginar. 14. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toma para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. 15. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 15. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 15. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 15. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 16. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 17. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 17. Eu atraio prosperidade de todo tipo. 18. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. 19. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 19. Há dinheiro em abundância para todos. 20. A minha prosperidade não irá atrapalhar o caminho. 21. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. 21. A minha prosperidade não irá atrapalhar o mesmo tempo. 21. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por todos. 22. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por todos. 22. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. 23. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 23. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 24. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 24. Para ajudar muito mais pessoas a minha volta. 24. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 25. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 26. Eu mereço toda riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 26. Eu atraio prosperidade de todo tipo. 27. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. 27. Eu vou ficar rico ao mesmo tempo. 28. Há dinheiro em abundância para todos. 29. A minha prosperidade não irá atrapalhar. 29. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. 29. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por dois. 30. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. 31. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 31. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 31. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 31. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 32. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar ninguém. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Há dinheiro em abundância para todos. Assim, a minha prosperidade não irá atrapalhar a minha vida. A minha prosperidade não irá atrapalhar a minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. O dinheiro em abundância com sucesso para alcançar a riqueza. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular a prosperidade que eu posso imaginar de novo. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Tudo o que toco é algo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo para ajudar muito mais pessoas a minha volta. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 5, 2, eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular a prosperidade que eu posso imaginar. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que topa. 7, eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 5, 2, eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu atraio prosperidade de todo tipo. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. 7, eu carrego ao mesmo tempo. Há dinheiro em abundância para todos. O dinheiro para mim de forma que eu possa contribuir de todas as coisas boas da vida. 5, o dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha função. 7, eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular a prosperidade que eu posso imaginar. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toma para custear as minhas despesas ainda sobra para fazer isso. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 7, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu atraio prosperidade todo tipo. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. 7, eu tenho todo o dinheiro que eu preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas para alcançar a riqueza. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toma para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo para ajudar muito mais pessoas. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toma para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Eu sou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo para ajudar muito mais pessoas. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha vontade. Eu tenho todo o processo para alcançar a riqueza. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular corporeza. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco no mundo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu tenho todo o dinheiro para receber as minhas despesas e as minhas despesas. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas com sucesso para alcançar a riqueza. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular corporeza. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco no mundo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico para ajudar muito mais pessoas com a minha volta. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Sim, eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu tenho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas na minha volta. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular corporeza. 5, tudo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 2. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico com você, para ajudar muito mais pessoas na minha vontade. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer minha paixão e ficar rico com você. Há dinheiro em abundância para todos, mas minha prosperidade não irá atrapalhar a mim. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vontade. 7. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico com você, para ajudar muito mais pessoas. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 7. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer meu paixão. 7. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar o dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vontade. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. 8. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para mim. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor muito. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Há dinheiro em abundância para todos e minha prosperidade não irá atrapalhar a vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vontade. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Eu tenho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer tudo isso. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Para ajudar muito mais pessoas a minha vontade. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Há dinheiro em abundância para todos e minha prosperidade não irá atrapalhar a vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vontade. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Eu tenho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor atrapalhar a vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico por tudo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Há dinheiro em abundância para todos e minha prosperidade não irá atrapalhar a vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas com sucesso para alcançar a riqueza. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por dois. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que topa para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio facilidade de todo tipo e porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Há dinheiro em abundância para todos. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas na minha forma. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por dois. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que topa para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. Há dinheiro em abundância para todos. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas na minha forma. A minha prosperidade não irá atrapalhar a vida. Eu tenho todo o processo para alcançar a riqueza. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. A minha prosperidade que eu posso imaginar. Tudo o que eu posso imaginar. Tudo o que eu proponho a fazer dá certo. Tudo o que eu estou para custear as minhas despesas e ainda sobra para mim. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer dinheiro certo e ficar rico ao mesmo tempo. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha força. Eu tenho o processo para alcançar a riqueza. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toca para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer dinheiro. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer dinheiro. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Eu tenho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer dinheiro. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer dinheiro. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a minha vida. Eu atraio todas as coisas boas da vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vontade. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu atraio prosperidade de todo tipo. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer dinheiro. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a minha vida. Eu tenho todas as coisas boas da vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vontade. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Eu tenho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer dinheiro. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo e porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer dinheiro. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar. 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 O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vontade. Eu tenho todo o processo para alcançar a riqueza. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer dinheiro. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vontade. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Eu tenho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer dinheiro. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer dinheiro. e não tenho que ficar rico ao mesmo tempo. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha força. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. 8. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco para custear as minhas despesas ainda sobra 0. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 8. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao dia 20. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 8. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 8. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer sim. 9. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a riqueza. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me assinar. 10. Eu tenho todo o dinheiro para alcançar a riqueza. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e a riqueza de prosperidade que eu posso imaginar. 11. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer sim. 12. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 12. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao dia 20. 13. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 14. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 15. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 15. Eu atraio prosperidade de todo tipo. 15. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer graça e ficar rico ao mesmo tempo. 16. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar. 17. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. 17. Eu tenho todo o processo para alcançar a riqueza. 18. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por todos. 19. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toma para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer graça e ficar rico ao mesmo tempo. 20. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 21. Eu tenho todo o dinheiro para trabalhar. 24. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 22. Eu tenho todo o dinheiro para ajudar muito mais pessoas a minha volta. 23. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 24. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 25. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 23. Eu atrai para a prosperidade todo tipo. 24. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer graça e ficar rico. 25. Eu tenho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer graça e C negro. Legenda por Sônia Ruberti